E ele agora aqui é o Cícero Antônio, o primo, primo, fim da partida, Cachoeirinha prevaleceu aí dentro de campo, 2x0 com mais dois gols de Robertinho, mas você como massagista que você é, ativo, corre pra lá, corre pra cá, diz aí primo, o cara que precisa fazer Cachoeirinha pra continuar jogando bola e o mais importante, trazendo a vitória pra gente continuar firme na competição, não é isso? É, tem na monta, aí o jogatinho foi bom, jogatinho foi bom, jogatinho foi bom, 2x0, aí um foi expulso, jogador agente, aí o próximo jogo, uma vitória lá, ganhar, 3 pontos, 9 pontos, vai chegar lá Uma semana de folga, semana é folga, trabalhar, trabalhar muito, ganha o jogo lá, 3 pontos, pode ficar 9 pontos, esse aí é ok, legal, dá Cachoeirinha Esse cara é show, papai